E agora vamos chamar uma matéria. Infelizmente, um acidente com vítima fatal foi registrado na cidade de Baraúna. Quase em todo o feriado, não tínhamos acidentes com vítima fatal. Houve esse de Baraúna e houve também um outro em Açú. Daqui a pouco nós vamos também acompanhar o balanço do Departamento Rodoviário Estadual sobre os acidentes na região. Nesse último, a vítima trafegava em sua bicicleta quando foi colhida por uma moto. Um acidente com vítima fatal foi registrado no município de Baraúna. De acordo com as informações policiais, Valdemiro Cirino de Moura trafegava em uma bicicleta como essa quando acabou sendo colhido por uma motocicleta que trafegava na mesma avenida. Ao todo, três pessoas estavam em cima da motocicleta que acabou colhendo seu Valdemiro, segundo testemunhas informaram a polícia civil no local. Após o acidente, o motociclista e as outras pessoas que estavam na moto fugiram e não permaneceram no local. A polícia civil tenta localizá-los para conversar com eles e entender como aconteceu esse acidente que acabou matando seu Valdemiro. De acordo com a perícia técnica, seu Valdemiro teve morte no local. E após ser realizados os exames iniciais, o corpo dele foi removido até o ITEP de Mossoró para exames de necrópsia. É mais uma vítima do trânsito na cidade de Baraúna, o que preocupa autoridades de trânsito, que mesmo com as fiscalizações e incentivos com relação à prudência no trânsito, ainda ocorrências como essa estão acontecendo.